Veni, Criador Espíritu, mentre tu orum visita. Nono dia da novena do Espírito Santo, a novena de Pentecostes. Eu sou a professora Milene e você está no canal da TV Nossa Senhora de Fátima. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nono dia da novena de Pentecostes com reflexões de Santo Afonso Maria de Ligório. Intenções Durante esta novena, em honra do Espírito Santo, nós humildemente imploramos suas graças sobre nós e sobre toda a Igreja Católica, verdadeira e remanescente. Iluminai nosso Papa Bento XVI, para que permaneça bem firme na fé e nos guie sempre no caminho da verdadeira Igreja até Jesus. Vamos fazer um instante de silêncio e colocar as nossas intenções particulares desta novena aos pés de Nossa Senhora de Pentecostes para que ela leve até Jesus. Oração preparatória Vim de Espírito Santo e do céu enviai um raio de vossa luz. Vim de Pai dos pobres, vim de doador dos bens, vim de luz dos corações. Consolador Supremo, doce hóspede da alma, suave e refrigério. Nos trabalhos sois repouso, sois alívio no ardor e nas lágrimas consolo. Ó luz beatíssima, enchei até o íntimo os corações dos vossos fiéis. Sem a vossa graça nada existe no homem, nada há de puro. Lavai toda mancha, regai toda aridez, sarai toda ferida. Abrandai o que é rígido, aquecei o que é frígido, encaminhai os desviados. Concedei aos fiéis que em vós confiam os sete dons sagrados. Dá-lhes o mérito da virtude, dá-lhes a salvação final e o gozo perene. Amém. Leitura do nono dia O coração humano está sempre procurando bens capazes de torná-lo feliz. Enquanto se dirige às criaturas para os obter, nunca se satisfaz, por mais que receba. Ao contrário, um coração que só quer a Deus, acha logo a felicidade. Porque o Senhor lhe satisfará todos os desejos e o fará contente mesmo no meio das maiores tribulações. Felizes de nós se conhecemos o grande tesouro do amor divino e procuramos obtê-lo a todo custo, desapegando-nos das coisas criadas. O amor é o tesouro de que fala o Evangelho, o qual nos cumpre adquirir a custo de tudo mais. A razão é porque ele é realmente aquele bem infinito que nos faz participante da amizade de Deus. Aquele que acha Deus, acha tudo o que pode desejar. Deleitai-te no Senhor e ele te concederá as petições do teu coração. O coração humano está sempre procurando e procurando bens capazes de torná-lo feliz. E sempre, enquanto se dirige às criaturas para os obter, nunca, jamais se satisfaz, por mais que receba. Ao contrário, um coração que só quer a Deus, Deus lhe satisfará todos os desejos. Quais são com efeito os homens mais felizes da terra, se não os santos? E por quê? Porque só querem e buscam a Deus. Estando um príncipe a caçar, viu um solitário percorrendo a floresta e perguntou-lhe o que fazia nesse deserto. Mas vós, Senhor, retorquiu logo o anacoreta, que vindes buscar aqui? Eu, acudiu o príncipe, ando em busca de caças. E eu, tornou-o solitário, busco a Deus. O tirano, que martirizou São Clemente de Ansira, ofereceu-lhe ouro e pedras preciosas para conseguir que ele renegasse a Jesus Cristo. Mas o santo, dando um profundo suspiro, exclamou. Pois que? Um Deus posto em paralelo com um pouco de lama. Feliz de quem conhece o tesouro do divino amor e procura obtê-lo. Quem o conseguir, despojar-se-á por si mesmo de tudo, para não possuir senão a Deus. Quando o fogo pega na casa, dizia São Francisco de Sales, lançam-se todos os utensílios pela janela. E o padre Seguinére, o moço, grande servo de Deus, tinha costume de dizer, o amor divino é um roubador que nos tira todos os afetos terrenos, ao ponto de exclamarmos então, Senhor, que desejo senão a vós? Deus de meu coração e a minha porção, Deus para sempre. Ó mundanos e insensatos, exclama Santo Agostinho, ó homens, aonde ides para contentar o vosso coração? Aproximai-vos de Deus, recuperai a sua graça, buscai o seu amor, porque só ele pode dar-vos a felicidade que andais procurando. Nós, ao menos, não sejamos tão insensatos e, como nos exorta o mesmo Santo Doutor, de hoje em diante, busquemos unicamente o amor de Deus. Busquemos o único bem no qual estão encerrados todos os outros. Mas não podemos achar este bem sem renunciar a todo o afeto pelas coisas da terra, como o ensina Santa Teresa. Desapega o teu coração das criaturas e acharás a Deus. Meu Deus, no passado não foi a vós que busquei, mas busquei a mim mesmo e as minhas satisfações, e por elas me apartei de vós, que sois o bem supremo. Mas Jeremias me consola, assegurando-me que sois só bondade para os que vos buscam. Amadíssimo Senhor meu, compreendo o mal que fiz deixando-vos e arrependo-me de todo o coração. Vejo que sois um tesouro de valor infinito. Não querendo deixar inútil esta luz, renuncio a tudo e escolho-vos para o único bem dos meus afetos. Ó meu Deus, meu amor, meu tudo, por vós suspiro. Vinde, ó Espírito Divino, e com o santo fogo do vosso amor, consumi em mim todo o afeto de que não sois o objeto. Fazei-me todo o vosso e que tudo vença para vos agradar. Ó Maria, minha advogada e mãe, ajudai-me com as vossas orações. Orações finais. Ó Jesus, que antes de subirdes aos céus, prometestes aos vossos apóstolos e discípulos enviar-lhes o Espírito Santo para os consolar e fortalecer, dignai-vos fazer descer sobre nós este Espírito Consolador. Vinde, Espírito de Sabedoria, e fazei-nos conhecer a verdadeira felicidade, dando-nos os meios para consegui-la. Vinde, Espírito de Inteligência, que por vossa divina luz nos fazeis penetrar as verdades e os mistérios de nossa santa religião. Vinde, Espírito de Conselho, e ajudai-nos a discernir em todas as ocasiões o que devemos fazer para cumprir com a vossa divina vontade. Vinde, Espírito de Fortaleza, e prendei-nos a Deus e aos nossos deveres, de maneira que nada jamais possa nos abalar. Vinde, Espírito de Ciência, que único nos podeis dar o perfeito conhecimento de Deus e de nós mesmos. Vinde, Espírito de Piedade, para que saibamos executar com alegria e prontidão o que Deus nos manda, e para que, pelo unção de vosso divino amor, achemos verdadeiramente leve e suave o jugo do Senhor. Vinde, Espírito de Temor de Deus, e fazei-nos evitar com maior cuidado tudo o que possa desagradar ao nosso Pai Celestial. Glória a vós, Pai Eterno, que com o vosso Filho Único e o Espírito Consolador, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã será o dia da festa de Pentecostes. Eu espero você aqui no nosso canal, às nove horas da manhã, para rezarmos juntos. Até amanhã. Salve Maria. Veni, creator, spiritus, mentes tuorum visito.